Música Oi Pedro, estou aqui para dar um recado aí dos seus telespectadores Hoje está sendo uma noite aqui de grande alegria, muita emoção Estamos reunindo aqui executivos, empresários, fornecedores, clientes, amigos Essa é uma noite muito especial, lançando oficialmente a Record no Vale do Paraíba E que a cada dia vem crescendo a nossa participação, a nossa interação com os telespectadores, com os anunciantes E com o aumento dessa confiança nessa relação com o mercado, eu tenho certeza que o nosso trabalho também vai crescer aqui E a presença aqui do programa Pedro Alcântara também vem a brilhantar mais o evento Até um gênero de programa que a gente sente falta aqui na região E eu tenho certeza que você vai conquistar o seu espaço aqui também A Record está dando um passo muito importante, está com foco de investir forte Ampliando o jornalismo, cobrindo mais de 40 cidades, os fatos que acontecem na região Levando informação de qualidade, aumentando o conteúdo do Vale do Paraíba Na nossa grade de programação Na nossa programação local, tanto no Balanço Geral, quanto no Esporte Record, tudo a ver E o nosso SP Record, que é o principal telejornal da Noturna Um outro grande momento da Record, não só no faturamento, hoje que já representa quase 30% do nosso faturamento A receita gerada no Vale do Paraíba E a Record está devolvendo esse investimento para a região como audiência A Record vem crescendo, não só na região, como no Brasil Para você ver a importância do Vale do Paraíba, só nessa área de cobertura nós temos mais de 40 cidades Atingindo aí 2,3 milhões de habitantes E se unir ainda a Baixada Santista, nós vamos atingir aí uma área de cobertura de 3,8 milhões de moradores Que recebem esse sinal de qualidade, essa programação diversificada Então essa noite é uma noite de alegria, de festa, de celebração, confraternização Justamente para celebrar a chegada oficial da Record Para integrar cada vez mais a Record ao mercado anunciante, aproximar do telespectador Interagir com a comunidade E você, Pedro, faz parte aí da nossa grande programação Tenho certeza que você vai crescer junto conosco Olá, Pedro, tudo bom? Estou com saudade de você, tinha que estar aqui com a gente Está super bacana o evento da Record A gente já está muito feliz de ter a Record aqui com a gente no Vale do Paraíba E o Vale Histórico, que era isso que a gente precisava aqui E eu fiquei super feliz, principalmente com a repercussão que deu do seu programa aqui no Vale do Paraíba Márias amigas me disseram que me viram no programa E comentaram, conseguiram ficar até usando os detalhes da minha roupa Valeu, um grande beijo É com muita satisfação que recebemos a Rede Record em São José dos Campos A cidade em grande crescimento, recebemos um programa desse porte Pedro Alcântara, falando social, que nunca foi feito nesse grande estilo Muito obrigado, Rede Record Parabéns à Record, no Vale do Paraíba, aqui agora Investindo cada vez mais na nossa região Eu que tenho empresas de Jacarei até Caçapaba Fico feliz de ter uma emissora como essa Que abrange desde o Vale do Paraíba inteiro, o litoral norte E ter uma coluna social do Pedro Que investe nisso, porque a minha parte de investir No Vale do Paraíba é a parte noturna Que é o entretenimento As noturnas, bares, restaurantes A gente depende um pouco mais de cobertura social Isso é muito bacana para a nossa região A gente com a gente se propaganda também Está muito contente desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui De poder ter a Record, mais uma parceira Investindo na nossa região Que só proporciona bons resultados para a gente até hoje Pedro, estou aqui no Coquetel da Record Aqui no Vale do Paraíba e São José Não poderia deixar de prestar homenagem para você Que é uma pessoa super querida por mim Por todos os arquitetos da região, do litoral E já já vamos estar juntos aqui de novo No Vale do Paraíba, Taubaté e São José Trabalhando junto Já já, quem sabe, aparece uma mostra de decoração Para a gente comemorar aqui também o seu programa E o sucesso da arquitetura e do design aqui também Bom Pedro, para dizer para você que o programa é muito bacana Eu já assisti, a gente tem uma carência muito grande aqui nesse segmento Então é maravilhoso isso que está acontecendo nesse momento Que é um fortalecimento mesmo desse mercado nosso A junção do sinal de a gente ter Santos e Vale do Paraíba Integrado numa rede como a Record Que vem crescendo nacionalmente e não é diferente aqui localmente Eu acho que todo mundo ganha muito bem com isso Parabéns pelo programa A cobertura da festa da CI ficou fantástica E aqui a cobertura não está sendo diferente, está muito bacana Parabéns, acho que o mercado todo está de braços abertos aqui para vocês E a ideia é a gente fazer isso, movimentar cada vez mais A Record está de parabéns por esse investimento no nosso Vale do Paraíba Principalmente em São José dos Campos E também ao Pedro, agradecemos aí o seu empenho Porque nós temos aqui uma área muito rica Na área social de eventos das nossas empresas A Johnson, o Petrobras, o Embraer Está sempre promovendo eventos de desenvolvimento Como também as nossas ONGs aqui da região Provisão, a Sorria, a PAI O Rota, eu também pertenço ao Rota Só em São José dos Campos nós temos nove Rota de Escudo E promovem eventos constantemente de ajuda à comunidade Então vai ser muito bom o apoio de vocês E nós vamos dar suporte de desenvolvimento, de comunicação com essas áreas que necessitam tanto E os negócios do nosso Vale do Paraíba, cada vez mais importantes O Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos O Instituto de Planejamento que vem agora coroar toda essa parte de desenvolvimento futuro Então acho que vocês vão nos ajudar muito em divulgar, em apoiar essas atividades Então contamos com vocês, parabéns pela iniciativa Sabemos da programação de vocês de Santos que pegamos aqui Mas agora regionalmente vai ser muito importante Agradecemos desde já o empenho de vocês e o investimento de vocês aqui Eu acho importante tanto estar vindo uma TV como a de vocês Uma pessoa como você Que faça acontecer de verdade para a região Eu como empresária eu sinto falta É um diferencial que faz falta para o mercado que eu estou Então vai ser muito bem vindo na nossa região O trabalho que você vai fazer com Pedro Alcântara Oi Pedro Alcântara, você fez falta nesse Vale do Paraíba Aqui em São José dos Campos a festa da Record O lançamento regional Vale do Paraíba foi um sucesso total Aliás, depois da festa da Associação Comercial Que você veio cobrir Só se fala em Pedro Alcântara nessa região Você faz falta já Venha compor com a gente Venha somar Que essa região, unindo a região da Baixada Santista Vai dar muito o que falar nessa Record Poxa, é um prazer estar aqui em São José Hoje com essa entrada oficial da Record aqui na região Essa demanda e maturidade que o mercado exigiu agora E poxa, é uma honra ter você também agora aqui no Vale Suprindo todas as nossas necessidades E a gente poder oferecer para o nosso cliente algo que ele mereça também É qualidade entrando para todo mundo E a gente está feliz em poder oferecer isso E agora Taubaté, São José, Caçapava, Jacareí, Guará, Morena É tanta cidade que não dá nem para enumerar aqui E junto com esse braço aí do litoral Que é uma coisa fantástica E a gente nunca imaginou que o litoral tinha tanto a ver com o Vale do Paraíba É uma honra ter você aqui e com certeza vai ser muito bom para a gente E para você vai agregar mais Pedro, em primeiro lugar, queria te cumprimentar Nós estamos tendo o privilégio de te acompanhar aqui no Vale do Paraíba Num segmento em que a nossa cidade, de alguma maneira, pelo menos na mídia eletrônica É bastante carente Que é o colunio social de qualidade Que é uma coisa que você faz E hoje, importante estar no seu programa Para brindar um momento tão importante para o mercado do Vale do Paraíba Que é a vida da Record para a nossa região Nós que vivemos da propaganda, vivemos do mercado publicitário O que nós precisamos? Nós precisamos de mídia de qualidade Produto de qualidade Para que os nossos clientes, de alguma maneira Tenham como expor os seus produtos Expor as suas empresas E gerar riqueza Fomentar negócios Eu acho que nesse sentido a Record traz para a gente Um enriquecimento do nosso plano de mídia Parabéns Record Parabéns a você Obrigado da presença Da Record na nossa vida Tenho certeza que todos nós vamos sofrer muito Desse momento tão especial que é vindo de vocês para cá Valeu I don't wanna let go I don't wanna let go Cause the thought of loosing me Keeps me dancing to me I give thanks to you Cause you saved me And that's hard to do Now reality's not too far from me That's how it should be I'm so glad to know How I let go How I let go Cause the thought of loosing me Keeps me dancing to me I'm so glad to see you Obrigado.